Música Historinhas da Pityen Pé de pilão E a historinha começa assim O pato ganhou sapato Foi logo tirar retrato O macaco retratista Era mesmo um grande artista Disse ao pato Não se mexa Para depois não ter queixa E o pato duro e sem graça Como se fosse de massa Olhe pra cá direitinho Vai sair um passarinho O passarinho saiu Bicho assim nunca se viu Com três penas no topete E no rabo apenas sete E como enfeite Ele tinha um guiso em cada peninha Fazia tanto barulho Que o pato sentiu engulho Pousou no bico do pato Eu também quero retrato No retrato saio eu e só Para mandar a minha avó A discussão não parava E cada qual mais gritava Passa na rua um polícia Uma briga Uma briga Uma briga Que delícia O polícia era um cavalo Montado no outro cavalo Entra com um pé de vento Prende tudo no momento Onde ficar vida e meia Descansando na cadeia Rá 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 E ele assim E o cavalo A avó do pato É uma fada Que ficou enfeitiçada Nunca, nunca envelhecia Era loira como o dia Ai que linda que era ela E agora seca e amarela Parece passa de gente Não tem cabelo nem dente Vou num instante contar Como pôde assim mudar Lá na floresta encantada Mora a fada mascarada Ninguém direito a conhece Pois sempre outra aparece Conforme lhe dá no gosto Cada dia usa um rosto E que é feia, feia, feia Como ninguém faz ideia Quando no espelho se olhava O espelho logo rachava Se olhava um rio Ora essa Corria o rio mais depressa E não sei se já lhes disse Que a avó do pato Era Alice Ora um dia Alice vinha pela floresta sozinha Vendo a fada mascarada Vou a casa da coitada O pato naqueles dias Era um menino O Matias Olha menino O que eu trouxe E lhe mostra um lindo doce Ele guloso e contente Finca os dentes no presente Vai falar Mas quer que há Só pode dizer Qua-quá Pois o menino tão belo Virou o patinho amarelo Chega a avó E vejam só A fada lhe atira um pó Nem havia o pó sentado Estava tudo mudado Num segundo a pobre Alice Toda encolheu de velhice Mal pôde andar Chama então seu neto do coração Vem um patinho Qua-quá Nenhum compreende o que há E pela floresta escura Vão um do outro a procura E tanto andou o patinho Que perdeu o seu caminho Vai seguindo estrada fora Até o romper da aurora Chega a cidade A um regato Que alegria para um pato Matias põe-se a nadar Sem mais nada a recordar Passa um grupo de meninas E cada qual mais traquina Um pato Gritam em couro Que lindo patinho de ouro Rosa A filha do prefeito Agarro com todo jeito Comida e casa lhe dá Diz o patinho Qua-quá Rosa tem um professor Chamado Dom Galaor Se o professor Ergue o dedo Rosinha treme de medo E quer que o mundo Se acabe Pois a lição Nunca sabe Enquanto o mestre falava O pato sério Escutava Tanto assim Que já sabia Muita história E geografia Porém Antes de mais nada O seu forte Era tabuada Num dia de sabatina Que pena Dava a menina Quanto é sete vezes nove E Rosinha Nem se move Mas o pato Desta vez Assopra Sessenta e três E ele mal acreditava Nem sabia Que falava No jardim A tardezinha Chega sempre Uma andorinha Tem por nome Margarida E passa a voar Toda a vida Nada no mundo Lhe escapa É como se fosse Um mapa A casa de dona Alice Já vi do alto Ela disse Margarida Exclama o pato Leva-lhe então Meu retrato Sou eu mesmo Escrevo atrás E o resto Lhe contarás Ora O pato finalmente Era um bicho Meio gente Queria tirar retrato Mais ou menos De sapato Deu-lhe rosa Uns sapatinhos Que eram Mesmo os amorinhos E lhe disse Tem cuidado Pois são do meu Batizado E no que deu Tal história Tem-nos vocês Na memória Vejamos como Eles vão A caminho Da prisão Nesta ordem Pela estrada Vai seguindo A bicharada Bem atrás O passarinho Atado ao pé Do vizinho Depois Matias Unido Ao macaco Desgranido E este Devidamente Preso Ao cavalo Da frente Quanto ao cavalo De cima Procura No ar Uma rima Pois compunha Uma balada Para sua Namorada Comida Nem pra cheirar E é preciso Andar Andar Muito além Daquela serra Fica a prisão Que usa terra Para o polícia Isto sim É que não Falta capim A pança Ronca Faminta O passarinho Tilinta E segue A turma Encordoada Erguendo A poeira Da estrada Mas algo Acontece Enfim Só por causa Do Tlim Tlim E entra Nova personagem Para dar gosto A viagem Uma cobra Cascavel Bicho Enganoso E cruel Que ante Os outros Faz gabo De ter Um guiso No rabo Essa cobra Amaldiçoada Em um galho Encoscorada Quase que tomba Do galho Ouvindo O som Do chocalho Que lindos guisos Diz ela E de inveja Se amarela Eu jamais Conseguiria Tão bonita Melodia Pelos dois Chifres Do diabo Do meu rival Vou dar cabo E com perigo De vida Segue A turma Distraída E o repelente Animal Prepara O bote Mortal O macaco Retratista Que tem Bom golpe De vista Vê a cobra E pensa Vou matar Esse moçum Passa Ao alcance Do galho Pega A cobra Do chocalho Depois Torce A desgraçada Tal e qual Roupa Enxaguada E a cobra De cabo a rabo Entrega A alma Ao diabo E o macaco Desgranido Tem uma ideia O sabido Os dedos No bolso Mete Sai do bolso Um canivete Corta o chocalho Da cobra E no chão Atira a sobra Também corta Com perícia Ao cavalo Do polícia Acorda Que o liga Aos dois Prende-lhe O guiso Depois Os cavalos Vão seguindo Vão seguindo E vão ouvindo Por artes De tal manobra Os guisos Da extinta cobra E continua O de cima Em procura De outra rima Olhar Para trás Não preciso Enquanto escuto Esses guisos Assim pensa O xixisbel Fazendo versos Ao léu Enquanto os presos Se vão Vai rimando O paspalhão E nisso O céu escurece Pois como sempre Anoitece E eis que A beira da floresta Há uma capela Modesta Que aos passantes Causa dó Por ter uma torre só É como uma vaca moxa Ou uma pessoa coxa Por fé Por fé Ou outros motivos Entram nelos Fugitivos Que paz que sentem Enfim Será que o céu É assim? No altar Nossa senhora Tem um ar Tão bom agora Um ar tão bom E paciente Que parece Mãe da gente Nos braços Mostra o menino Rechonchudo E pequenino O menino Tem na mão Um chocalho Sem função Como fizeram Também O burro E o boi Em Belém Os bichos Que ali chegaram Humildemente O adoraram E para a noite Passar Deitaram-se Atrás do altar O passarinho Coitadinho Que bicho Mais assustado Basta zumbir Um mosquito Já ele Desperta Aflito Agora mesmo Acordou Será que ouviu Ou sonhou Vem um vulto De mansinho Nem respira O passarinho É um vulto Negro E embuçado Negro E mal intencionado Vem roubar O sacripanta O manto Da virgem santa O rico Manto azulado A ouro E prata Bordado Vai o vulto Por-lhe o dedo E o passarinho Ai que medo Todo tilinta Tlim-tlim Na tremedeira Sem fim O ladrão Indizatino Pensa que é O santo menino Que o seu chocalho Sacode Vai fugindo Como pode E o passarinho Feliz Agita as asas E diz No mundo Não há bandido Que possa Comer o tinido Como um herói Adormece E nem noto O que acontece Uma velha Quem é ela Vem entrando Na capela Toda curvada E gemendo Para si mesma Vai dizendo Quem me dera Ter na mão Minha vara De condão Fui roubada Enfeitiçada Já não posso Fazer nada No estado Em que estou Agora Só mesmo Nossa Senhora Sem feitiços Nem varinha A rainha Das rainhas Com a graça Celestial Põe fim A tudo O que é mal E eu não quero Ser mais fada E não desejo Mais nada Se não achar Meu netinho Onde é que estás Pobrezinho E de cansaço Adormece E nem noto O que acontece Quando acorda Que alegria Matias lhe dá Bom dia É ele Outra vez menino Com seu sorriso Ladino E ela está Em pleno viço Como antes Do feitiço Agora Já não é fada Vive abordar Sossegada E como qualquer Senhora É na cidade Que mora Como todos Dona Alice Esperem calma A velhice E usa o cabelo Em bandó Como convém A uma avó Vai Matias De sacola Todos os dias Para a escola E para que a nossa História Não ficasse Relambória A Rosinha Envergonhada De sua vida Passada Estuda Como uma traça E sem mais Sofrer vexames Passa sempre Nos exames Como a luz Pela vidraça Palma Prestorinha Palma Prestorinha Que ela é Uma gracinha Hora do beijinho E o beijinho Especial De hoje Vai para Duas irmãs Que pediram Essa historinha A Maria Luisa E a Gabriela De Goiânia Beijinho Essa foi Essa foi A minha leitura Do livro Pé de Pilão Escrito por Mário Quintana Com ilustrações De Rosinha Da editora Companhia Das Letrinhas Até a próxima Historinha Tchau Tchau Tchau